Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cine da C. Eu me chamo Gabriel Rabelo, sou Cientista Social formado pela UF Campus, mestrando em Sociologia no Programa de Pós-Graduação em Sociologia PPGS UF e bolsista no Programa Universidade Aberta de Extensão da UEMF e serei mediador neste debate do Cine da C com a professora Gabriela Escoto. O Cine da C é um cinema universitário fundado em 2020, ligado à Assessoria de Cultura da Universidade Estadual Norte Fluminense, da C Ribeiro, UEMF. Esse é um projeto coletivo e institucional que envolve a participação da Reitoria da UEMF, das Pró-Reitorias de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação, com parceria da UF e IF. A equipe do Cine da C é composta por Heitor Benjamin, bolsista recém-doutor do Laboratório de Estudos do Espaço Antrópico CCH da UEMF, eu, Gabriel Rabelo, bolsista do Programa Universidade Aberta de Extensão da UEMF e Gustavo Machado, bolsista CAPES do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, PPG da UF. Sob a direção de Priscila Castro, assessora de cultura da UEMF e Elis Miranda, coordenadora do Laboratório de Pesquisa em Planejamento, Cultura e Representações Espaciais, o LabCult da UF Campus. O Cine da C é uma realização da assessoria de cultura da UEMF. Agradeço a presença de todas e todos na transmissão e convido para que acompanhem nossas atividades futuras pelas nossas páginas que estão na descrição. Os nossos debates no Cine da C são divididos em dois momentos. Em um primeiro, faremos perguntas para a convidada e, em seguida, abriremos para perguntas de quem está acompanhando a transmissão. Portanto, escrevam suas impressões e perguntas no campo de comentários que serão repassadas para a convidada. Na sessão de hoje, temos como intenção debater a importância do cinema estar vinculado à pesquisa e projetos universitários para poder construir visões críticas sobre a temática socioambiental. Para isso, convidamos a professora, a professora Gabriela Escoto, que é professora associada de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da UF, COC, professora do quadro permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, PPG da UF, coordenadora do Cine Clube Socioambiental Campus e do Grupo de Estudo em Pesquisa sobre Poder, Imagens e Representações, o GP, e pesquisadora do Núcleo de Estudos Socioambientais, Neso. Nasceu em Buenos Aires e está no Brasil desde a década de 90. Boa noite, Gabriela. É um prazer recebê-la a você aqui no Cine da Cine. Obrigado por aceitar o convite. Também gostaríamos de parabenizá-la antecipadamente pelas atividades envolvidas na universidade, especialmente no campo das imagens e do cinema, que tanto eu, quanto o Heitor e o Gustavo participamos com diferentes sessões. Boa noite, muito obrigada, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa do Cine da Lucina, e agradecer e dar boa noite a todas, todos, e um grande abraço para a equipe do Cine da Cine, representada aqui pelo Gabriel, pelo Heitor, pelo Gustavo, que, como você acabou de mencionar, são três pessoas muito apreciadas e muito queridas. Então, agradeço muito e volto a parabenizar ao Cine da Cine, assessoria de cultura da UEMF. Boa noite. Você poderia apresentar a sua trajetória de pesquisa acadêmica e nos falar sobre como chegou na temática do socioambiental? Então, eu vou tentar, vou sendo tópica, aí qualquer esclarecimento que você acha que seja necessário, você me pergunta. Você mencionou, né, agora, assim, na hora de me apresentar, que eu vim para o Brasil, nasci em Buenos Aires, vim para o Brasil na década de 90, né, eu cheguei aqui, desembarquei, exatamente em 91. Eu sou antropóloga, né, eu sou antropóloga de formação, fiz graduação na antropologia na Universidade de Buenos Aires, eu era professora lá, já, de antropologia política, e só tenho mestrado e doutorado na antropologia, antropologia social. E quando, na década de 90, 91, essas coisas denunciam propriedade, eu vim aqui fazer o mestrado, na UFRJ, no Museu Nacional. Aí, nessa instituição, eu vim para fazer o mestrado, né, a minha intenção era voltar. Enfim, e uma das coisas que tem a ver com a minha trajetória foram, enfim, dando uma série de eventos, mas o que eu queria destacar é que minha área, se eu tivesse que falar, assim, uma grande área, seria antropologia política, antropologia da política, né, e quando eu vim para aqui, eu terminei, eu fiz a minha minha dissertação, meu mestrado, eu tive uma grandíssima oportunidade, que eu acho que foi um desses elementos, assim, que a gente diz, mas são momentos super importantes na vida que definem novos rumos, né. Então, eu fiz um, me chamaram para ser candidatada como pesquisadora para o Instituto Brasileiro de Análise Sociais e Ambientais, o IBAZ, que talvez, não sei se todo mundo, o pessoal talvez mais velho conheça, é uma ONG, é uma organização de pesquisa, liderada, coordenada por um sociólogo, que era o Betinho, né, Herbert Sousa, o Betinho. E nessa época, estou te falando, assim, de 93, eu quero marcar isso, porque acho que vai dar um pouco o contexto para o que, sei lá, depois talvez permita entender como, como eu vou lhe chegando à questão do cinema ambiental e do cineclube, que você mencionou. Ali, uma das coisas, que eu disse que em 1992, foi a conhecida Eco 92, né, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Isso foi um grande período, né, de, vamos dizer, de ambientalização de todo um conjunto de pautas. e quando eu fui trabalhar no IBAZ, o convite foi, já que eu vinha desse campo da antropologia política, para coordenar um projeto sobre conflitos ambientais, né, e como eu digo assim, eu tinha feito pesquisa com pescadores, né, o que a gente chama pescadores artesanais, na Argentina, na província de Entre Rios, e eu fico um pouco desnoval, mas não tem muito o que ver, eu não sei muito do campo, do campo ambiental, né, mas de alguma forma era, e aí começa, nesse projeto de base se chama Projeto Meio Ambiente e Democracia, né, e a ideia era justamente pensar como a agenda da democracia, dos direitos, das desigualdagens sociais, né, o que chamavam também a agenda do desenvolvimento, os problemas do desenvolvimento, ela não está dissociada dos problemas ambientais, da degradação ambiental, do que depois a gente chama injustiças ambientais. Então, que de alguma forma, a gente vê que meio ambiente e democracia são dois processos que têm que andar juntos, e a ideia era pensar que justamente os conflitos ambientais, entendidos como conflitos entre grupos sociais, né, que disputam diferentes visões, né, e formas de pensar e se vincular com a natureza, e muitas vezes provocados pelos processos de privatização, né, de elementos, né, do nosso meio ambiente e da natureza, que são públicos, até inclusive pela legislação, pelo direito constitucional. Então, bom, só para dizer assim, um pouco dos temas de pesquisa aí por aí, para não me alongar muito, aí fui entrando nesse campo, e o que me interessa é que justamente, né, a gente fala socioambiental, né, tipo para tentar escutar duas coisas que aparecem separadas, né, mas, muito rapidamente, depois, ela disser que, por esse caminho, aí depois eu, né, eu fui dando também, começando a ser professora, fui aqui no Brasil um tempo professora do Instituto de Humanidades, na Cândida Mendes, em 2010 entrei na UF, e antes já tinha feito doutorado, mas, ali, aí, nesses últimos tempos, já, últimos tempos, estou falando mais, uns 10, 15 anos, aí comecei a me aprofundar nos conflitos, basicamente, em torno da mineração, e na constituição de movimentos de resistência aos impactos negativos da mineração. E, por esse caminho, né, depois eu posso me alongar mais, aí vou chegando, e isso vincula à questão da, um pouco das imagens. E uma única coisa que eu, por isso, termino aí, para não deixar você fazer alguma outra pergunta, é que a minha tese de doutorado, eu trabalhava, não me extrai doutorado, com campanhas eleitorais, né, com a construção dos espaços públicos, e na esfera, o marketing político, o conjunto de profissionais, que, de alguma forma, disputam esse monopólio pela construção das imagens políticas, né, Então, em diferentes formas, eu poderia dizer que meu campo de pesquisa sempre oscila entre esse interesse, entre o campo do político, a construção de processos, né, conflitantes, a constituição simbólica das relações de poder, e, enfim, e a relação desigual dos grupos, não só para se apropriar ou não defender a natureza, mas também por impor muitas representações sobre o que exige a natureza, o mundo, enfim. Isso ali, muito sinteticamente, não sei se... Obrigado, professora. E dentro dessas pesquisas, uma das suas atividades é o grupo de estudos em pesquisa sobre poder, imagens e representações de EP, na UF Campus. Como que o grupo, ele auxilia no desenvolvimento de uma pesquisa com cinema na universidade, tanto para os docentes, quanto para os discentes? Aí, eu... Está até uma ótima pergunta, porque quando eu quis explicar ali por que, de alguma forma, qual seria a relação entre sistema, entre, desculpa, cinema, conflitos ambientais, política, poder, imagens, né, Eu acho que o grupo que você mencionou, que é o grupo que eu coordeno, que é o GEPIR, que é o grupo de estudos e pesquisas sobre poder, imagens e representações, né, então, ele um pouco sintetiza esse percurso, E ali eu queria mencionar, até para um pouco, vendo onde se situam as preocupações com o cinema e as pesquisas sobre imagens, imagens e movimento, e política, esse grupo, né, que nucleia vários outros professores, pesquisadores, de diferentes, nesse momento, instituições, muitos que foram alunos, né, de graduação, que foram seguindo o caminho, eu vou, eu vou dizer aqui, né, o Gabriel conhece bastante o GEPIR, né, a gente, é muito bom também na pergunta, se você quiser complementar, pode ficar até à vontade, à vontade mesmo mediante, né, mas o grupo, o GEPIR, junta várias pesquisas, ele tem, basicamente, duas linhas, duas grandes linhas, né, uma que é a antropologia da política, cinema e imagens em movimento, e outra que é representações sobre a natureza e o meio ambiente, né, então, vamos dizer assim, nesse, nesse, nesse campo, por exemplo, na, na linha do, representações sobre a natureza e o meio ambiente, aí poderíamos pensar certas pesquisas ou projetos de extensão, atividades que, de alguma forma, se vinculam nesse campo do que podemos chamar, né, campo heterogêneo, enfim, meio difuso, de cinema ambiental, né, e, e aí também, sei lá, bom, depois, as pesquisas também sobre festivais de cinema ambiental, etc., então, ali haveria um pouco nesse campo sobre as representações sobre a natureza e o meio ambiente, podemos pensar justamente esse, esse campo do cinema e dos vídeos do material audiovisual, que se produz entre diferentes grupos, como também trazendo diferentes visões e representações sobre o que seja e isso, e aí um pouco podemos pensar o, as atividades do, do cineclube também socioambiental. Na outra linha, você vai ver um pouco como se junta nessa antropologia da política cinema, imagens e movimento, quando eu comecei há um tempo atrás as pesquisas mais voltadas a, a essa área de conflitos em torno da mineração e eu estive trabalhando um tempo com as pesquisas vinculadas à, à chegada de algumas empresas mineradoras a São João da Barra, em torno do, do complexo industrial, o Porto de Açú, como a gente chama. Então, é uma pesquisa vinculada a uma das empresas, a São João da Barra, e um pouco nesse campo, analisando não só o que a gente chama as ações de responsabilidade social e empresarial das empresas, como parte dessa intervenção das empresas, nesse caso de mineração das grandes corporações, elas, elas têm um grande investimento na produção de uma imagem para si, né, essas empresas produzem imagens para si, produzem narrativas sobre o que seja seu papel para a sociedade, produzem narrativas audiovisuais sobre o que seja a mineração sustentável e as contribuições da mineração. Então, nessa parte da pesquisa, eu fui entrando um pouco na análise de várias dessas propagandas das empresas mineradoras e desse, vamos dizer, conjunto de elementos imagéticos e audiovisuais a partir dos quais as empresas, vamos dizer assim, é isso, não só, vamos dizer assim, transmite, não vende nas suas boas práticas. E um pouco nesse caminho, né, aí depois, bom, nos vários eventos, a tragédia, a tragédia de Mariana, depois sobre o Maginho, produzem também toda uma irrupção das imagens, né, as imagens da lama, de alguma forma, questionando, né, essas outras imagens das propagandas das mineradoras, mas uma das coisas que agora eu estou retomando nessa pesquisa é justamente o papel da crítica mineral, do papel dos movimentos sociais e dos coletivos, né, nesse caso que vão contra a mineração, mas pode ser outros, essa é a minha pesquisa específica nesse momento, mas nós referimos a vários outros grupos que utilizam de alguma forma como parte desse movimento crítica a produção de contranarrativas, então como podemos pensar, vamos dizer, que esse campo de disputas, né, de conflitos, nesse caso, por exemplo, ambiental, também envolve, você ver toda a produção por parte dos movimentos e seus coletivos, né, de produção audiovisual, a utilização dos vídeos vinculados à educação popular, a questão do vídeo ativismo, né, contra propagandas que tentam desconstruir as propagandas, então, aí um pouco na, vamos dizer assim, e nesse campo você inclusive encontra vários documentários, também, a gente no cineclube recebeu o amigo do rei, né, então também você vai tendo todo um campo, né, onde, vamos dizer assim, o político, né, o político, a política não existe, e a disputa sem, sem essa dimensão, por chamá-la de alguma forma prático-simbólica, né, então é um pouquinho, aí não sei se te responder, mas, respondeu com certeza, e também, além, além das pesquisas na universidade, você fundou e coordena o projeto de extensão do Cineclube Socioambiental Campus, qual que é o objetivo do Cineclube e como que é o seu funcionamento? Tá certo, eu só queria complementar uma coisinha antes da tua pergunta, que talvez anterior ficou, só o TQ, uma das atividades muito importantes do GEPIR e que eu mais aprecio, porque esses grupos de pesquisa, de alguma forma, nucleiam, né, as pesquisas, as pesquisas individuais, algumas pesquisas na equipe, também incluem os trabalhos de pesquisa dos alunos, os trabalhos de conclusão de curso, as dissertações, tudo isso eu, GEPIR, né, eu estou te falando mais do meu investimento, mas é um grupo, né, e uma das atividades do GEPIR que eu, eu acho que eu aprecio muito, né, o do grupo de estudos, né, que semestralmente a gente faz e que vai aí um pouco a pergunta essa do lugar, os estudos sobre cinema, né, então a gente vem a vários semestres, né, mantendo esse espaço também de troca e de estudo, né, sobre as diferentes perspectivas e juntando, né, alunos, alunos, pesquisadores com diferentes perspectivas, então a gente aí fez uma, uma primeira, né, sobre justamente os usos, a relação entre política e cinema, né, aí depois tivemos outro semestre sobre a análise dos filmes de ficção científica, né, e como de alguma forma eles problematizam essas relações entre humanos e não humanos, aí tivemos outro semestre que foi mais voltado à questão dos documentários e à produção das representações sobre alteridade, né, enfim, aí tivemos outra que foi análise pós-mariana de todos aqueles memes e charges que foram feitos e circularam nas redes, desconstruindo o próprio logo, né, basicamente da empresa Vale, e esse semestre estamos com o grupo de pesquisa retomando, a gente chama os usos políticos da imagem e as imagens da política, né, e trocando, enfim, pesquisas e tentando aprofundar no pensamento de um filósofo que o Jacques Hansen, né, então, desculpa, eu esqueci, mas eu acho que isso é uma parte também das atividades muito importantes do Gepire, que eu pessoalmente valorizo, não aprecio muito. Aí, entrando na outra pergunta, aí, então, quando o Cineclube Socioambiental Campus, né, que ele é um, nasce como um projeto de de extensão, ele antecede um pouco ao Gepire, né, ele, de alguma forma, é parte também do NENSA, né, do Núcleo de Estudos Socioambientais, eu diria assim, eu sempre fui cineclubista, seja lá o que, né, quem, quem, quem é pesquisador de cineclubismo também, você vai saber que é um conceito largo, né, ele, ele recobre vários tipos, né, de, vamos dizer, de grupos, de pessoas que se juntam, né, em torno do cinema, e aí há vários, né, temos mais esse cineclubismo universitário, pode haver mais o cineclubismo engajado, político, mais cineclubismo arte, enfim, há quem defendeu, não vou, mas vamos pensar assim, eu sempre fui cineclubista, na Argentina, Buenos Aires, é uma cultura cineclubista muito importante, eu, né, eu, quando entrei na universidade, em filosofia e letras, parte do engajamento político, e do movimento estudantil, né, era a época que a gente saía dos filmes, ia ver filmes do surrealismo, Goddard, sei lá, Saura saía, se juntava nos bares a discutir o filme, a gente fumava, todo mundo, os bares se fumava, fumava, estou falando de nicotina, menos ali, então havia uma grande cultura, isso era parte, eu participei no movimento estudantil na universidade, numa época que houve muitas engentes numa região da Argentina, muitas pessoas alagadas, perderam muitas coisas, e a gente começou com um projeto também de passar um filme para, nós falávamos, para sensibilizar as pessoas sobre, sobre os problemas das engentes, ajudar-se, mobilizar, etc., então, é um pouco quando eu cheguei na UF Campos em 2010, foi a época que estavam todos os conflitos em torno do Porto de Assum e das desapropriações, principalmente do Quinto Distrito e outras séries de impactos sociais e ambientais muito tensos, e aí, nesse contexto, um pouco aí, pensando também por essa trajetória minha de ter trabalhado no IBAS e no assessoria a movimentos sociais, na FASE, que outra ONG também, eu acredito muito nessa dimensão da universidade, que, através do que é sua inserção, que a gente chama aqui projeto de extensão. então, ali, quando começamos, aí, nos primeiros, acho que os primeiros anos, dois anos, se juntou a ideia, outra professora do curso de ciências sociais, a Giovanna Tabach, aí, começamos a, se juntaram vários alunos, o Heitor, ele estava também com outro projeto de cinema lá, mas também participava, então, o objetivo, ele se inspirou um pouco no cineclube socioambiental que está a tempo, que está em São Paulo, mas essa ideia do socioambiental, então, um pouco eu recuperando isso com essa minha tradição de que eu acho que interessante seja lá o que esse jogo de cineclubismo, essa capacidade, justamente, de nuclear, né, de permitir partilhas de sensibilidades, como diria Hansel, em torno, né, de um cinema, então, aí surgiu essa ideia muito voltada a justamente, a ver como chegar um debate junto à sociedade de campos, né, para dentro da universidade também, através de filmes capazes de problematizar essa relação quase sempre tensa entre o tal chamado desenvolvimento, né, e os problemas sociais e ambientais, sendo que aí sempre há grupos sociais que vão ser mais vulnerabilizados, né, então, nesse contexto que surge o cineclube socioambiental Campos, né, com uma equipe muito grande, né, e os trancos e barrancos, a gente vai tentando todos os pouquinhos, né, coletivamente, manter, ao menos, se nem sempre as atividades, o espírito, né, da proposta e dos debates que o cineclube traz, pretende trazer, um pouco por ali, né, e eu estou dizendo de novo, trazendo, que eu acho que uma das dimensões mais enriquecedoras, não só essa intervenção para fora, mas também, né, a constituição dessas equipes, né, chamam-se equipes, as pessoas vão se engajando mais na organização, né, na discussão sobre escolhas de filmes, etc., né, então, a possibilidade também de ir criando, né, esse espírito cineclobista, né, que é um pouco que eu falo e que você também, né, discutiu no seu bom trabalho de construção de curso, né, então, por aí. E também, além de cineclubes, uma outra atividade que também está bastante associada com o socioambientalismo, com os temas socioambientais, são os festivais, você pode dizer um pouco como que esses festivais socioambientais funcionam? olha, eu vou dizer uma coisa, isso é parte de uma, não vou poder responder como funciona, mas se dizer assim, que é um dos temas, né, que eu estou, que eu estou pesquisando, né, então, vamos dizer assim, se por um lado estou com essa pesquisa daquela relação entre engajamento político e dos movimentos, né, que se organizam contra a mineração e essa produção de um cinema engajado, por outro lado, tem esse campo do chamado cinema ambiental, que é um campo que, embora eu venho acompanhando há bastante tempo, eu estou querendo cada vez mais sistematizar a reflexão sobre isso e acompanhar, né, o que que entra? Se a gente pensa, um sociólogo como Pierre Bourdieu, pode pensar assim, a constituição de um campo, né, eu acho que vai se constituindo um campo em torno de alguma ideia do chamado cinema ambiental, que é um campo heterogêneo, que reúne diferentes grupos, atores, agentes, né, sociais diversos, né, e eu, então, em torno disso, eu começo a me interessar justamente sobre a possibilidade de pensar esse cinema ambiental na sua dimensão, né, crítica, e não necessariamente todo ele é crítico, né, então, a partir disso, aí você começa a ver a emergência, a gente aqui, onde eu estou, não consigo ver, porque não estou querendo olhar aqui ou fez, mas numa atividade anterior de vocês estava o Baldam, né, que se estiver por ali, eu acho que me perguntar se ele seria uma pessoa ótima para falar de festivais. Ah, a questão, o fenômeno dos festivais, né, e da emergência dos festivais, de circuitos, de exibição, né, de filmes em torno dos festivais, parece um fenômeno que vai não especificamente para o campo do cinema ambiental. No entanto, nesse campo do cinema ambiental, se a gente começa a olhar, só por mencionar alguns, né, tem no FICA, no Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, né, que o, em Goiás, que o Baldam, né, ele tem uma pessoa muito importante ali, que, aliás, vai ter agora em 2020, mas tem na Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, tem outros Green Film Festival em São Francisco, tem o Green Festival na Argentina, e, tem outro que o Finca, que o festival também internacional de cinema ambiental também na Argentina, tem no Free Cine em Friburgo, só por mencionar alguns, né, tem na Mostra de Urânio em movimento, mais voltada, então, é um fenômeno, assim, que me interessa muito, não é, não é, não é, não é, até que ponto não vê-lo ele apenas na sua dimensão imagética, mas justamente entender de novo isso como a construção de um campo que, o que que apresenta, isso é a questão da pesquisa, então, por exemplo, eu fui fazer pesquisa, acompanhar esses dois festivais em Buenos Aires, além de outros aqui, então, você tem esse Green Festival, e você poderia dizer que, embora apresente uma série de documentários, ele, ele é um, um documentário crítico, elementos da globalização, críticos, ele, de alguma forma, é um, é um, o que apresenta, ele, ele é apoiado por um conjunto de empresas, iniciativas, então, ele se abre como um espaço, de alguma forma diferenciado, do finca, do outro, que é associado a um movimento de direitos humanos, a, a las abuelas de plazas de marcha, etc., então, que ele entra ali com uma, com uma dimensão crítica voltada à possibilidade de exibição de filmes alternativos, filmes que, que não entram muito, né, porque se a gente pensa, qualquer um que navegue pela Netflix, ou navega, vai ver que poderia identificar um conjunto de filmes que poderiam se apresentarem, então, eu acho que o que me interessa dos festivais como um campo a ser pesquisado é isso, né, o que, como eles se constituem, né, o que que são exibidos, quem são os produtores, quem, quem organiza e promove, quem, quem, como se constroem circuitos de sociabilidade, de encontros em torno desse público que transita pelos festivais, eles são capazes de criar novas sensibilidades socioambientais, ou eles cumprem mais o papel de reforçar a partilha do sensível entre o grupo, né, de pessoas que assistem aos festivais. Então, como eu, isso é uma pesquisa que está muito no começo, né, e que, de alguma forma, procura, né, no aprofundamento desse campo, também, do que o cinema ambiental, e, em particular, do que eu poderia chamar um cinema ambiental crítico, né, vinculado a sua, aos movimentos sociais e a coletivos, né, com uma postura crítica em relação à questão ambiental, então, mais ou menos por ali. Obrigado pela resposta. Sobre essa temática dos debates ambientais, eu gostaria de fazer uma pergunta que o sociólogo Howard Becker, ele vai teorizar que a sociologia não tem o monopólio das representações sociais. As artes, mapas, conversas cotidianas, também são teorias não científicas da sociedade. Nas representações sobre o ambientalismo, é muito comum o debate ambiental estar pautado no verde, no entocado, no distante, algo que está fora do que somos. Já no socioambientalismo, há uma modificação dessa lógica, buscando trazer outras problemáticas sobre o que é ecologia e meio ambiente. Poderia falar um pouco sobre essas discussões? Pergunta? Quase para uma tese de doutorado. Bom, eu, deixa eu pensar como organizar a resposta. Eu começaria primeiro pela tua lembrança de Becker, de Howard Becker, eu acho que nesse livro que ele, um texto chama Falando sobre Sociedade, que ele traz essa ideia que você bem lembra e que eu acho muito instigante. ele diz assim, bom, no geral, as ciências sociais, isso você sintetizou, e os cientistas sociais, e as cientistas sociais defendem, não acreditam, que têm um monopólio das explicações sobre o mundo social, um monopólio sobre as teorias sobre o mundo social. e o Becker, que é um sociólogo que tem sempre bem instigante nas suas formulações, ele nos provoca, eu vou falar como cientista social, nos provoca dizendo, olha, tá bom, mas os cientistas sociais têm uma das formas de explicar o social, um dos caminhos, mas não é a única, né, então você tem, como seja isso, muitos outros, um conjunto de outros campos, onde também produzem explicações sobre a sociedade, hipóteses sobre a sociedade, né, teorias, né, e uma dessas, bom, mapas, mas uma dessas é o cinema, né, então o Becker, sim, o que ele diz, o cinema, não é apenas nem representação ou histórias, ele pode ser visto como, em particular, de formas mais explícitas ou menos, mas conjunto importante de filmes, eles apresentam uma teoria, né, sobre a sociedade, né, então nesse sentido, eu diria um pouco a pergunta em dúvida, acho muito fecundo isso, né, porque, então não se trata apenas de você dizer, ah, nós cientistas sociais vamos trazer as nossas categorias para ajudar e interpretar ao público que está assistindo, né, de alguma forma a gente pôs até trás ali e pensar esse filme, né, como se fosse um livro com o qual estávamos discutindo e os diretores, os produtores, o conjunto, Berkeley traz uma visão com a qual nós podemos sentar e discutir, né, então eu acho pessoalmente muito interessante essa ideia de Becker. Aí eu chegaria na segunda parte da pergunta, porque as representações sobre o ambientalismo, esse debate, você está faltando por essas imagens do do Verge, né, eu, a questão que aí a gente teria que ver um pouco, nas ciências sociais, as ciências sociais, uma tradição importante das ciências sociais também reproduz essa visão, né, ou seja, a gente precisa enfatizar que é socioambiental, justamente porque as ciências sociais são muitas perspectivas, trazem essa ideia de que tudo que o ambiental tem a ver com o Verge, né, e isso faz parte, ah, não sei, da biologia, da geografia, etc., e nós estamos aqui, temos que nos dedicar aos problemas, à desigualdade, etc., etc., né, então, naquela época, muito tempo atrás, mas a gente continua ouvindo isso, e diz, ah, não, por que vamos nos preocupar com o mico Leão Dourado, né, que não é da Amazônia, mas porque se há tantos problemas da pobreza, então, no geral, a gente, eu diria assim, temos que ver quais, quais são as, as, as visões, né, que trazem um pouco na, as visões modernas, como diria Bruno Latour, que perpassam as ciências sociais, né, o Bruno Latour, o antropológico como Tim Ingold, etc., e outros marcam, justamente, o problema, esses grandes divisores que estruturam o pensamento moderno, o pensamento ocidental e o pensamento científico, e um dos grandes divisores sobre o qual, inclusive, a antropologia está fundada é a divisão de natureza e cultura, né, natureza a cultura, natureza a sociedade, né, então, por um lado, eu acho que há esse campo da, da, representação muito forte, né, eu desafio a ver como, como se integra, e eu acho que se a gente traz essa ideia de Becker para olhar os filmes, né, para olhar o que, que as teorias, que por sua vez, os filmes carregam, a gente, de alguma forma, poderia fazer a mesma, a mesma leitura, né, ou seja, até que ponto você tem alguns filmes, né, mas, por exemplo, a gente poderia ver anteriores filmes, você, os documentários sobre vida silvestre, sobre natureza, sobre a National Geographic, né, então, você tem isso, um tipo de, de filme, altamente consumido, né, a ideia da natureza e do meio ambiente como intocado, associado à vida silvestre, etc., que, de alguma forma, também reproduziu um ideário romântico, né, do romantismo, essa ideia da natureza, no entanto, há muitos outros filmes que eu acho que eles avançam mais do que as perspectivas das ciências sociais, quando, sei lá, eu vou até citar vários, né, tem filmes de animação infantis, que é muito interessante, como, não sei, eu vou citar, por exemplo, algum, você vê, não sei, desde o Olho e I, você pode ver Rango, né, Rango, que mostra a questão desse prefeito, né, que diz assim, ah, quem controla a água, tem o poder, então eles têm uma capacidade, assim, também de problematizar, integrar, trazer uma teoria sobre o mundo, que às vezes até está mais integrada do que, do que, do que as próprias teorias das ciências sociais, tem uma, uma forma de abordagem, uma perspectiva que é o da ecocrítica, né, que eu estou tentando, assim, saber ler, me informar mais, mas que é justamente isso, fazer uma, uma leitura, né, ele vem no campo da literatura, mas cada vez há mais estudos vindo para o campo do cinema, então isso seria, eu acho, que interessante analisar cada campo, cada filme, você pode, o campo das animações, pode ver o campo da ficção científica, né, você pode pensar em filmes como Blade Runner, né, que a gente passou no Cineclube por mencionar um, mas tem vários que eles têm um potencial de crítica, né, e de problematização dos limites entre humano e não humano, eu acho muito mais sofisticado nas suas teorias, que eu dava, do que muitas vezes nós cientistas sociais conseguimos chegar, enfim, mas eu te agradeço, eu acho o Becker sempre uma ótima provocação para essas questões, para nós cientistas sociais, então, não sei como eu... Obrigado, Gabriela, a próxima pergunta ia ser justamente fazendo essa reflexão que você acabou de fazer sobre como que o cinema, ele pode reforçar ou modificar essa relação, acho que você já respondeu muito bem, que em algum momento se reforça, em algum momento não. Posso acrescentar uma coisa, estamos no tempo, teria tempo para acrescentar uma coisinha, aí a pergunta seria se tem capacidade de... Reforçar ou modificar a relação do distanciamento da natureza. Agora, aí eu acho que essa pergunta, assim, ela tem mais uma volta de parafuso, porque se a gente segue um esquema mais clássico, quem produz, quem é a recepção, a produção e a recepção, a gente quando fala das teorias que os filmes carregam, está de alguma forma falando, olhando para a produção, pelo campo de quem produz ou do que um filme busca comunicar. Mas se a ideia de reforçar ou não, claro, também tem a dimensão do que seria o lado da recepção, né? Então, nesse sentido, dá-se um pouco a experiência, eu acho que isso existe pesquisa, eu como antropóloga defendo muito a questão de pesquisas empíricas capazes de dar conta disso, mas, até que ponto o filme é capaz de, não sei se assim, a pessoa que vê, né, quando vai, vai descifrar, o próprio Becker fala de um conceito, né, que chama comunidades morais, e o que ele disse é que a gente quando se senta frente à tela, de alguma forma já vai ser parte de uma comunidade de valores que talvez, né, extraiam certas coisas e não outras. Isso quando a gente faz os debates, por exemplo, eu me lembro que uma vez a gente fez um debate na sessão do Cine Club em torno de aquários, né, é muito interessante você ver que dependendo quem vê umas coisas e outros vêem outras, né, isso bate, né, de formas diferentes, onde uns veem críticas, outros veem, não veem a crítica, né, então, aí que eu acho que na perspectiva do Cine Clubismo ou do Cine Debate é muito importante esse espaço do debate, né, como capacidade de troca sobre essas interpretações, mas interpretações no sentido não de certo ou errado, né, essas compartilhas de visões de mundo capazes de, de, não é isso, de jogar luz sobre certos aspectos, de agar muitas vezes as teorias dos diretores ou da produção, não é, está explícita, então, aí eu diria que pode reforçar como não pode, não, talvez não seja automático, agora, tem um tipo de material audiovisual que eu se acho que, que reforça uma visão do, da natureza e do ambiente, dos problemas ambientais, uma visão de educação ambiental, que um pouco vai à contramão dessa perspectiva da justiça ambiental ou se pensar as relações de desigualdade ou as, vamos dizer assim, as diferentes relações de poder e responsabilidades também que se constroem em torno dos problemas ambientais, que são certos vídeos ou filmes, né, pequenas animações muito voltadas para crianças, se por um lado há esses filmes críticos, né, que reforçam muito a ideia de que a responsabilidade ambiental é individual e eu, eu acho, eu estou agora fazendo essa pesquisa sobre, sobre, sistematizando a experiência do Cine Club e Social Ambiental e eu estou fazendo assim, entrevistas com vários dos, dos alunos e alunas que passaram pelo, pelo Cine Club, Cine Club e muitos são alunos de ciências sociais que de alguma forma identificam que trazem e carregam uma imagem do que são os problemas ambientais muito construída na escola, na educação ambiental e muito a partir também desses filmes onde, ah, então aparece o grande problema global, falta de água, aquecimento, etc., e aí o que se ensina é que a criancinha tem que ir e fechar a torneira, né, então, eu não estou questionando a importância, a importância de cada um internalizar uma sensibilidade ambiental, agora, eu acho que o papel do cinema, hoje, de construção de olhares, hoje, leituras que levem, e estou falando no cinema, mas isso poderia ser um diagnóstico dos jovens em relação ao seu meio ambiente e identificar as relações sociais de grupos que se constroem na relação ao ambiente, então, eu acho que, nesse sentido, atividades como o CineClube ou pesquisa, elas buscam nem tanto apenas levar, apenas não, vamos dizer assim, reforçar uma ideia de que fecha sua torneira ou fica, né, mas, ou seja, qual seria meu papel como cidadã, como sujeita política, né, na minha possibilidade de me inserir coletivamente em prol da defesa de bens coletivos, de bens de uso comum, que é mais do que a natureza, né, então, eu acho que, nesse sentido, aí seria, né, o sarô, dos filmes e aí a possibilidade de debates capazes de levar a esse tipo de problematização, uma coisa que leve não, tá bom, isso, a ser ver como parte, né, como parte de soluções que tem que ser coletivas, né, e identificação de responsabilidades que tem a ver com esse diferencial de poder, enfim, então, eu respondendo, sim, diria, depende, a pergunta, se o cinema depende, depende, não só do filme, depende da, da capacidade, eu não, não acho que o cinema tenha que ser utilizado instrumentalmente apenas para, né, elaborar o olhar, isso, eu acho que tem que, uma das coisas importantes é elaborar o prazer pelo cinema, né, então, tem, e ao mesmo tempo a possibilidade de você criar olhares críticos capazes de dialogar, né, também com aquela proposta que está sendo feita, e isso passa muito por esse espaço de debate, espaço coletivo, então, eu acho que pode ser o filme mais, mais careta e reprodutor que se você, né, vai conseguindo produzir leituras críticas, ele pode vir a não reforçar, pode ser, enfim, então, enfim, não sei, teria muitas coisas para falar, mas não sei se, como estamos no tempo, se, se vai ter, ter mais perguntas, para não me alongar, muito. Nossa, você pode sentir a vontade para fazer mais comentários, se você tiver mais reflexões, foram ótimas reflexões, se tiver mais reflexões sobre isso, pode sentir a vontade. só terminaria dizendo assim, um pouco, uma reflexão sobre o, sobre o momento, né, então, a gente, bom, eu volto a dar parabéns, né, para poderem estar lançando e sustentando uma iniciativa como, como o Cine Darcy, né, que eu imagino que, pensada a ideia de, da, da revitalização, da criação de um espaço como, como o do cinema, da, da, da UEMF, associado ao contato, ao encontro, à partilha do sensível, como diria, Hanset, aos debates, como no Cine Club, e, e um pouco assim, todo dia eu penso, né, como isso foi sendo atropelado ou não pela, pela pandemia, mas aí volto, então, a dar os parabéns, porque, esse projeto, aí vocês estão aqui trazendo uma proposta vinculada ao Cine Darcy, que não envolve justamente a, o que poderia ser, a princípio, o coração disso, que é ver o filme, né, e, e discutir, ou ter o debate, no entanto, eu estou sendo capaz, eu acho, de, de, de nuclear, de juntar, de criar, né, assim, um núcleo, né, de pessoas que, de formas diferentes, nós, nós juntamos em torno do, do cinema, das imagens em movimento, dos debates em torno disso, e aí que eu acho que é um grande potencial, potencial político, né, do cinema, não só na, na ideia de como, disse a Glauber, numa ideia na cabeça, uma câmera, produzir, né, intervenções para quem produz, para os ativistas, para os, mas também em termos potencial de, de criar coletivos, né, coletivos em torno, em torno das imagens, e mesmo não podendo ver, eu acho que o cinema, dar o cinema, poderia ser muito importante, não, está sendo, né, muito importante, em termos de estar produzindo, todo esse, esse conjunto de debates, né, então, bom, só terminaria com isso, acho que um dos desafios, porque, aí, já sei o que eu quero compartilhar, se por um lado, né, eu venho até pensando, querendo discutir com a equipe, como, que seria o formato, que a gente poderia organizar de evento, que mais se aproximasse, a experiência, de um encontro cineclubista, né, é possível, não, se a gente não vê juntos o filme, mas tem o debate, e isso gera, uma, uma série de coisas, que não, você diz, bom, mas tem o debate, mas não vemos juntos, mas é assim para ver juntos, como faz, porque, então, tem toda uma série de questões, então, isso está sendo muito impactado, não duvido, agora, paradoxalmente, a gente assiste a quantidade de festivais, de mostras, de iniciativas, que estão sendo online, e aproximando a possibilidade do cinema, de um universo, né, que, inclusive, vamos dizer assim, não duvido que possa disputar com o predomínio cada vez maior da Netflix, em termos, do, então, é isso que eu fico pensando, é muito interessante, porque, é isso, né, por um lado, eu tenho a sensação, como depois de tantos anos aqui, eu, uma das coisas que agradeço, para cima, é que os argentinos são muito pessimistas, aqui a gente fica mais, timida, levando isso aqui passar, eu acho que a gente vai ter ampliado e muito, né, e acho que aí o Cine da Vici, o projeto de vocês, tem um papel fundamental, espero, há o gosto e o desejo de cada vez mais pessoas por, não só ver filmes, mais velho, velho coletivamente filmes, né, e, bom, isso em relação ao cinema, né, e, então, eu terminaria com essas reflexões. Muito obrigado pelas respostas e reflexões, Gabriela. Agora, nós vamos passar aqui para a parte de interação com as pessoas que estão assistindo, tem várias pessoas aqui que estão saudando e lembrando dos momentos na universidade que a Duda Carvalho falou, saudade de estar sentada na cadeirinha azul da UF e ouvindo o Escoto falar. Outras pessoas aqui, a Laís, a Laís Almeida comentou, nosso desafio a levar essa discussão para fora dos muros da universidade. As ferramentas audiovisuais são muito valiosas para discutir os conflitos socioambientais, principalmente com as comunidades tradicionais, que geralmente são as mais impactadas. E aí, ela vai fazer uma outra pergunta aqui embaixo, deixa eu só achar, que vai ser justamente de falar da importância de pensar as comunidades tradicionais também podem produzir esses conteúdos audiovisuais. Alguns projetos de educação ambiental da Bacia de Campos fazem esse trabalho com os pescadores. acho que poderia ser interessante comentar um pouco sobre isso. Sim, eu, desculpa, eu não vi, a Laís, né, isso, a Laís. Não, eu acho super importante a questão que a Laís levanta, eu acho que uma das questões fundamentais que aí tem e tem vários projetos nesse sentido que tem a ver não só quem produz as imagens sobre e as narrativas sobre os conflitos e nesse sentido leva lá para as comunidades tradicionais, para, né, mas você vai tendo projetos, eu acho que isso é um dos elementos mais importantes em termos de democratizar a própria produção de representações sobre si por parte dos grupos. Então, tem um projeto muito importante nesse sentido que começou que eu vi nas aldeias, né, então, o que que envolve em termos de ruptura nas relações de poder, rupturas epistemológicas, quando, em lugar de ser o cineasta, o branco, o antropólogo que vai produzir imagens sobre os, sobre os índios, se fazem projetos, né, projetos de, de formação técnica de produção de audiovisual e se eleva nas câmeras, né, de filmagem para os próprios índios e as comunidades indígenas produzirem as suas imagens sobre si e as suas próprias narrativas sobre si. Então, eu acho que também e nesse sentido há cada vez você olha vários movimentos sociais que, isso é uma tradição bastante histórica, né, no Brasil, que começa com a própria noção de vídeo popular, que são movimentos que produzem as suas brigadas audiovisuais e que levam na possibilidade de produzir as próprias teorias, se a gente pegar a Becker, né, sobre o que está acontecendo. eu diria, eu concordo com que a gente tem que, que a universidade tem que sair para fora, eu conheço alguns dos materiais com pre-pescadores, agora eu acho que seria interessante sim, poder levar um filme se isso é algo que se discutir, a gente teve com o Cine Clube e foi em alguns assentamentos, né, de trabalhadores rurais, fez algumas atividades, nem sempre possível, embora eu acho que esse é o grande desafio, mas eu acho que seria também interessante pensar, né, a possibilidade de levar para essas comunidades que elas sabem, sabem muito melhor do que nós, muitas vezes, quais estão sendo os conflitos e o que estão vivendo, então eu acho que eu como implementaria a pergunta da Laís só trazendo isso, não só levar os filmes, mas levar também ou ir ou apoiar a possibilidade dos diferentes grupos produzirem as imagens, né, sobre si, sobre seu ambiente, sobre seus conflitos, sobre suas teorias sobre o mundo em volta, né, vamos ver aqui outra pergunta, a Elisa Araújo comenta, quais espaços na UF que temos para a realização de mostras de cinema, mostras de fotografia, apresentações de teatro? Bom, se Elisa, tudo bem, boa noite, Elisa, agradeço a pergunta, poucos, né, a gente não tem, mas por uma série de questões, tinha, e a Elisa, a professora Elisa, foi uma, uma, importante, vamos dizer, agitadora, no sentido cultural, do que foi o projeto do Galpão Cultural, que justamente era um belíssimo o projeto, né, que procurava criar esse, esse espaço, e isso, infelizmente, é uma das coisas que, que falta, a gente, né, sabe, as sessões, a gente pega, bota, bota para qualquer lugar, eu sou uma, uma defensora de que, tá, não é o mesmo passar e fazer um debate e uma sessão no, numa sala, de aulas, né, sentada ali, se vendo, porque você tem um pequeno espaço, então, acho que esse é um dos grandes desafios, uma das grandes dificuldades, quando eu falei que o, o Cine Clube, o Constranco, os barrancos, ia levando, entre outras coisas, tem a ver, e não é apenas, acho que a Elisa também perguntando um pouco isso, da questão do espaço físico, né, tem a ver com, aí, um pouco também a dimensão simbólica que envolve você, vamos dizer assim, atribuir que para determinados espaços vamos ser dedicados a determinadas atividades, então, poder pensar que a universidade, vamos dizer assim, justamente, tem que ser um lugar, um lugar, e aí eu retomaria a pergunta da Laís, eu acho que não é só levar a universidade para fora, eu acho que é abrir a universidade, abrir a universidade para a população, então, se a gente tivesse, por exemplo, na UF, que eu acho que um pouco que a UF está tentando, né, fazer com o projeto cultural, com o cinema, é isso, né, abrir a universidade para a população, eu acho que a cultura, nesses projetos culturais tem um potencial imenso de ser, olha, não, sabe, essa universidade é uma universidade pública, essa universidade é de cada um de vocês, é de todos, não é só dos que conseguimos entrar ali para estudar o que somos os professores, então, eu concordo, acho que um dos grandes desafios, e esperemos, eu torço para que o dia que o prédio novo, terminado, tenha isso, e eu lamento, eu acho que eu seria, né, que isso venha junto com a retomada do projeto do Galpão, que, né, que eu acho que era um projeto belíssimo, né, então, sim, sim, eu te agradeço a pergunta, o Gustavo Machado, ele pergunta, quais são os atuais desafios do Cineclube Socioambiental? Olha, Gustavo, oi Gustavo, vamos dizer, né, quais são os desafios? eu, eu, eu numa época, não sei se alguém ouviu falar, eu, eu era bastante movimento, já uma situacionista, né, que é um movimento contracultural, né, mais forte em determinadas décadas atrás, que acreditava que o desafio o tempo todo ir gerando zonas transitórias e autônomas, de alguma forma o potencial dos projetos culturais críticos é a sua capacidade de vincular a coletivos criar projetos que têm um tempo e que, né, que foi para e que se reformular. Então, um pouco essa longa introdução para dizer que eu acho que um dos desafios é, eu acho que, sabe, manter uma, uma, bom, atualmente, com a pandemia, é um pouco isso, já, eu acho que se a gente pensa no potencial de criar os encontros e esse potencial depois do debate é, é realmente um super desafio, eu venho pensando, discutindo, como falei, com vários participantes do GEPIR, né, dentre os quais eu gostaria de mencionar em Gustavo, então, você sabe, já tivemos algumas discussões sobre isso, é que eu tenho, sabe, a gente pode ir mantendo uma ideia assim viva, mas eu, como, como reproduzir a sensação de que é muito dessa experiência cinecluguista envolve esse momento no qual ficamos ombro a ombro juntos, né, juntas, assistindo, compartilhando isso, depois abrindo e debatendo, então, eu acho que um dos desafios mais imediato vai ser, ou estão sendo impostos pela, pela pandemia, isso, limitante nessas atividades coletivas, assim, de partilha corpo a corpo, né, e depois eu acho também que eu acredito que a questão do cineclubismo, um dos desafios seria também isso, poder ter um, você, um clube socioambiental, poder ter um, um espaço, sabe, até compartilhado, mas que não envolvesse a cada sessão, você tem toda uma, uma luta, né, às vezes, para poder produzir, encontrar o espaço, trazer, enfim, então, as pessoas, e quando eu falava disso do autônomo, eu digo, bom, e outro desafio, como talvez retomando a Laís, eu acho que seria talvez isso, transformá-lo em alguma coisa capaz de se multiplicar em muitos cineclubes socioambientais, e acho que isso que eu mais estou, eu estou apostando, sabe, eu acho que quando eu digo autônomo, talvez nesse formato já está, mas muitos dos participantes da equipe são professores atualmente, professores da rede pública, né, aqui temos Minas Gerais, no Campos, Rio, outros que estão indo, e eu, diversas vezes, chego a questão de dizer, ah, eu estou fazendo com os alunos, estou propondo aqui ao coletivo de tal lugar, fazermos cineclubes socioambientais, então ali, por isso eu estou querendo muito sistematizar a experiência, a gente fez um material há um tempo atrás com o Gabriel, né, que deu uma cartilha sobre água e poder, então, acho que talvez o desafio seja começar a produzir um pouco, poder materializar essa experiência acumulada em algum tipo de material, seja sistematização de análise sobre os filmes, sobre como produzir cada um cineclube, como produzir e guiar debates, e estimular, vamos dizer assim, a multiplicação da ideia. agora, volta a dizer, tudo isso podemos pensar um pouco ultrapassando esse momento. Enquanto isso, acho que estamos todos nos saindo dentro do possível, bem-sucedidas, no sentido de manter ideias um espírito de um anseio vivo. Obrigado pela resposta. A nossa assessora de cultura e que dirige o Cine Darcy fez uma pergunta aqui, agradecendo a sua, a professora Priscila Castro, fez uma pergunta agradecendo a sua participação no Cine Darcy e escreveu, como coordenadora do programa de pós-graduação em ciências naturais, pude assistir um seminário proferido pela senhora sobre desastres ambientais de Mariana e Brumadinho. Poderia falar um pouco sobre as produções? Sobre as, a última palavra não entendi, sobre as produções, sobre as? Sobre as produções, é. As produções. Então, boa noite, Priscila, bom, agradeço, né, mais uma vez e estou muito honrada de ter contado aqui com a sua participação, né, e na, se aquele foi um convite para eu falar na pós-graduação foi muito instigante porque é um pouco pelo que eu falava no começo, essa questão dos cientistas sociais, se a universidade fica fechada para si, muitas vezes cada disciplina fica muito fechada sobre si mesmo, né, então, cientistas sociais falam muito para cientistas sociais, sou cientista social, entendo, né, aí, enfim, quando aí tem que chegar e levar determinados temas para outras áreas é todo desafio, então, esse tipo de convites como o que a professora Priscila fez, eu acho difíceis, mas muito instigantes, porque eu acho que justamente a temática ambiental é uma das que mais propicia isso, né, a possibilidade de encontro entre saberes, né, para enfrentar problemas que, como a Latour disse, são híbridos, né, que exigem não superar essas divisões entre o mundo da natureza e o mundo da cultura, das ciências sociais, mais da biologia, enfim, então, aí foi muito interessante, porque o convite foi para falar sobre isso, sobre os desastres de Mariana e Brumaginho, e uma das coisas que eu, nós trabalhamos foi a própria ideia do desastre, né, da própria ideia da construção social de um desastre, né, e vamos dizer que não é uma questão apenas da natureza, mas como entender esses processos, e uma das coisas que eu compartilhei ali, e que tem a ver com um artigo que eu estou tentando terminar como parte dessa pesquisa, e, vamos dizer assim, o título, parte, seria um pouco o Verge que vira lama, né, então, uma das, como eu falei inicialmente, as empresas mineradoras, elas tiveram um investimento muito, tanto em recursos financeiros, como recursos humanos, como recursos comunicacionais, na elaboração de uma imagem para si, né, e de alguma forma, de uma forma triste, trágica, né, mas uma coisa acrescentaria, como parte desse discurso, a indústria da mineração, não vou, desculpa, não é indústria, a mineração, ela se, se apresenta a si mesmo como se fosse uma indústria, né, a indústria envolve uma transformação de um recurso primário em algum bem, né, e a atividade mineradora, né, ela não é, não é uma indústria, ela não produz, né, outros bens, né, ela extrai, então, na verdade, são atividades extrativistas, elas extraem natureza, extraem natureza, jogam seus rejeitos e escondem, então, parte da análise que eu fazia sobre essas propagandas mineradoras, é que, não, elas têm dois dispositivos, né, comunicacionais, ideológicos, na produção da imagem, uma, elas se apresentarem e construíram como indústria, então, grande parte dessas imagens mostram o tempo todo e sem mineração não haveria estradas, não haveria trem, não haveria casamentos, aí mostra nas alianças, não haveria, né, então, então, escondem essa, essa dimensão extrativista, né, e a segunda questão, não, desculpa, se transforma numa dimensão como se fosse indústria e outra, grande parte das imagens, elas não mostram a cava, não mostram onde estão sendo retiradas as imagens e onde os rejeitos estão sendo jogados, então, uma das coisas que a gente vê que, vamos dizer assim, esses desastres que rompem essas enxurradas de lama, atendendo todos de marrom, ou que, de alguma forma, também abre um espaço para imagens que não podem ser escondidas, que, de alguma forma, destroem essa, desocultam esse ocultamento semiológico feito pelas, pelas empresas e que, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, põe em movimento a produção de toda uma série de materiais audiovisuais feitos pelos movimentos, pelos movimentos já atingidos, por movimentos ambientalistas, por grupos universitários, que tem, por um lado, esse potencial de demonstrar as responsabilidades, o que é esse risco? E uma segunda dimensão desse material é que ele é capaz de trazer a voz e das atingidas, né? Trazer um pouco a vivência e a dor pela perda desse lugar, que é uma coisa que tem muito, vai muito para além de perder um espaço físico, ou seja, perder as memórias e perder as relações de vizinhança, etc. Então, aí a gente trabalha um pouco com isso e, então, acho que aí, enfim, não sei se um pouco respondo à pergunta da Priscila, mas acho que a questão é, inclusive, poder trazer uma reflexão sobre como esses, esses desastres, né? Eles são, tem uma história, uma história que está oculta e como nós temos que pensar não apenas como evento, né? O evento é trágico, né? Mas o evento, o momento do desastre, ele é capaz de evidenciar processos de longa duração e a dimensão imagética nesse processo de desocultamento com os desastres é fundamental, né? vamos. Obrigado pela resposta. Nós estamos aqui chegando no encerramento, Gabriela, nós agradecemos muito sua participação e ficamos muito felizes em ter sua presença e poder escutá-la. Gostaria de falar suas considerações finais? Não, eu só encerraria dizendo que, mais uma vez, que agradeço o convite, que torço para que isso aqui passe logo e logo, logo vamos estar nos encontrando no escurinho do do Cine da Arsia, né? E aí já e que de alguma forma gostaria de de retomar isso, né? Da importância da cultura, da arte, nesse caso aqui do cinema, no, na sua capacidade de, por um lado, né? Criar, né? Criar, muitas vezes, criar perspectivas de mundo, criar, né? A gente, na sociologia, fala da imaginação sociológica, né? Eu acho que o cinema tem um potencial fundamental, assim, só seja, assim, nos botando a imaginação em movimento, né? E no seu potencial de agregar e convocar pessoas, né? Em torno do que eu disse. E eu acho, gostaria também terminar de dizer que a gente está em momentos de uma parte, enfim, dos desafios socioambientais que temos pela frente, né? O Brasil foi um dos países como, como os primeiros países a declarar na sua Constituição falar do direito ao meio ambiente, né? Eu acho que isso é uma questão fundamental, né? o direito ao meio ambiente, o meio ambiente de qualidade, um direito que ninguém pode ser privado, né? Então, e isso veio acompanhando por um conjunto de ferramentas e instrumentais que fizeram desse campo ambiental, socioambiental, a possibilidade da defesa, não de novo da natureza, né? Mas da possibilidade de garantir certos princípios de combate à injustiça ambiental, porque eu acrescentaria que quando esses desastres, né, acontecem, ou quando nós temos problemas de queimada, de passação, água poluída, etc., embora, obviamente, os problemas ambientais têm uma dimensão global, como se assim, ela não é democrática, né? É sempre há grupos, né, que somos mais vulneráveis, né, perante a essas injustiças. Então, eu acho que aí, quando eu sugeri o tema, né, me perguntaram qual poderia ser o título do encontro, eu falei cinema socioambiental crítico, né? Eu acho que vamos dizer assim, embora o sistema ambiental possa ser mais amplo, importante, né, viabilizar, encontrar material que seja capaz de introduzir essa perspectiva vinculada às desigualdades, ao combate às desigualdades ambientais. e eu acho que nesse momento é um desafio fundamental a gente ser capaz de pensar o desafio híbrido, né, de defendermos o instrumental ambiental, os órgãos de controle e resguardo do ambiente, né? Bom, e aí eu volto a dizer assim que a proposta específica do Cine Clube Social Ambiental Campos, eu estou falando por mim como coordenadora, mas está toda uma equipe atrás, né, eu não quero mencionar para não ser injusta, mas são muitos anos, então, depois até vocês podem ver no blog, vai estar nos nomes, eu também queria agradecer, e o que a gente busca é trazer uma pequena contribuição para poder, de alguma forma, produzir esses debates, e com isso termino, e agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigado mais uma vez, professora Gabriela, foi muito bom o debate. Boa noite. Agradecemos todos e todas que nos acompanharam no debate de hoje, e gostaríamos de anunciar, em nome da Assessoria de Cultura da UENF, que as inscrições para o Festival da Canção Interuniversitária estão abertas até o dia 3 de outubro. Podem se inscrever estudantes, funcionários e funcionários técnicos administrativos e docentes das instituições do IFE, UF e UENF. Nossa próxima sessão do Cine da Cine será o filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder, dirigidos por Ethel Oliveira e Júlia Mariano. O filme está disponível no canal da produtora em Baúba e será divulgado o seu link na página do Facebook do Cine da Cine durante a semana. No dia 23 de setembro, iremos realizar um debate com as diretoras do filme, às 7 horas, aqui no Cine da Cine. Aguardamos vocês na semana que vem. Boa noite. Boa noite.